Você sabe qual é o artista brasileiro que é reconhecido internacionalmente e um dos grandes nomes em termos de pintura? Romero Brito, é isso mesmo. E o bom desse artista é porque qualquer pessoa de qualquer classe social pode adquirir os seus produtos. Ele tem as telas que custam verdadeiras fortunas e como eu disse, ele é reconhecido internacionalmente, mora fora do Brasil, mas tem uma galeria em São Paulo. E aqui em Foz do Iguaçu você encontra na Alecrim as peças pequenininhas, essa linha desenvolvida com um custo menor e que tem a mesma beleza, as mesmas cores. Tem peças maravilhosas. Tem os quadros de diversos tamanhos. Olha só, aqui a gente tem um que acabou de chegar aqui na Alecrim, a gente abriu as caixas para mostrar. Esse quadro aqui tem diversos quadros nesse tamanho e peças maiores. E essa linha que está sendo a grande sensação agora são essas peças de decoração. Olha esse gato. Eu sou apaixonado por gato, então eu vi esse gato e fiquei louco. Olha a diversidade de cores. E o estilo dele, olha que peça bonita, pequenininha, com um preço mais interessante ainda. Aqui nós temos outro gato também. Deixa eu tirar essa etiqueta. Olha só que luxo isso. Bárbaro, né? E aqui nós temos um cachorrinho. Olha só isso. Olha, com uma coroa. Me diz se isso não é encantador. Olha, duas peças como essa aqui. Lindo, né? Eu achei maravilhoso. E aqui nós temos um bule. Olha só um bule. Que é um gato também. Olha só o bule. O pires. As cores, que é a característica do Romero, a assinatura dele. E, na verdade, é uma xícara. Perfeita para você tomar um chá. Olha só. Aí você serve. Pensa que coisa delicada, bonita, né? Bom para você dar de presente também. De repente, você quer dar de presente alguma coisa para uma pessoa que você não sabe o que. Que, às vezes, tem, né? A pessoa tem tudo. Mas ela não vai ter a coleção do Romero. Olha essas miniaturas também de animais dele. Olha só. Se der para a gente se aproximar, isso é um sapo com uma coroa. Luxo, né? Olha o tamanho. Vou pôr na palma da minha mão para vocês terem uma ideia. Olha. Três dedos de altura. Isso aqui é bom para você dar a coleção inteira, né? E aqui, ó. Tem o elefante. Aí tem o cachorrinho também, pequenininho. E aqui nós temos mais uma peça, que é outro cachorrinho, né? Olha, eles já vêm nessa caixinha. Olha que peça bonita. Agora aproveite, porque isso acabou de chegar e chegaram poucas peças. Isso voa. Tudo que é do Romero sai, que é uma coisa impressionante. Olha só essa caixinha. O luxo disso aqui. Aí você tira. Olha só. Olha que peça bonita. Parece um relógio, né? Mas não é um relógio. É um espelho. E com dois tipos de espelho. Olha que coisa bonita. E vem nessa embalagem. Luxo, né? Então, essa linha do Romero acabou de chegar aqui na loja. Eu fiz questão de mostrar, porque isso aqui é uma coisa impressionante. Isso voa das prateleiras. A Clarissa encomendou uma quantidade enorme, mas como a produção disso aqui não consegue atender a todos os fornecedores, eles cortam o pedido. Por isso que eu falei para vocês. Veio bastante peça, mas não na velocidade que sai. Então, se você gostou dessas peças diferentes, isso aqui para decoração, que são peças maravilhosas, corra até a Alecrim, porque é a novidade desta semana e com certeza isso vai voar das prateleiras. Fica o nosso convite especial, vem até a Alecrim e veja não só a coleção do Romero Brito, que é um dos artistas mais badalados internacionalmente, como também todas as outras peças de decoração que estão começando a chegar aqui. E tem muita coisa bonita. Você está assistindo Via da Moda. Oferecimento Isso